Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da nossa série Como Organizar Sua Vida com o Notion, com essa plataforma tão interessante que a gente já está vendo há quatro episódios. Esse é o quinto episódio da série, ou seja, se você está chegando aqui pela primeira vez, tem os links abaixo na descrição para os outros vídeos, tá joia? Então vamos lá. Nesse episódio, o que vamos fazer é construir os dois primeiros painéis, o centro de comando e a área de ação. Vão ser dois dos mais importantes painéis aqui que a gente vai lidar no dia a dia. No episódio anterior, a gente criou os bancos de dados, dos pilares, objetivos conceituais e por aí vai. Então, para a gente começar a organizar, lembrando que a gente está seguindo esse padrãozinho aqui, visto há uns dois episódios atrás, mais ou menos. E para a gente começar do zero, eu vou aqui em Criar Nova Página e dar o nome de Centro de Comando. E vamos colocar um íconezinho para ela ficar bonitinha, pode ser o avião. E uma das coisas que eu gosto de fazer, primeira coisa nesses painéis, é vir aqui nos três pontinhos no canto superior direito da tela e colocar Full Width, que significa largura completa. Isso vai fazer com que a gente tenha mais espaço para trabalhar aqui dentro dessa página. E uma coisa que também pode ser interessante para a visualização de vocês, eu vou aumentar um pouquinho. Aí fica fácil de vocês verem, talvez, no celular e tal. Reparei que nos outros vídeos estava um pouco pequeno, porque minha tela é um pouco grande. Mas vamos lá. Primeira coisa que é legal fazer nessas páginas aqui é entender qual vai ser o layout e o que a gente vai querer colocar em cada um desses painéis. O Centro de Comando, para mim, é como o hall de entrada, onde eu abro o Notion e ele está ali. Como se fosse a principal página para linkar para todas as outras. Dali eu consigo, teoricamente, chegar a qualquer lugar do meu sistema com facilidade. Principalmente naquelas páginas, bancos de dados e tudo mais, que são mais importantes para mim. E aqui também vai depender muito de como você gosta de organizar a sua vida. A forma como eu gosto de fazer é a seguinte. Eu gosto de ter uma área de foco, foco em alinhamento, por exemplo, mas é a área que eu tenho de trabalho e tal. Eu gosto de ter uma área de crescimento, uma área do meu negócio, que pode ser do seu trabalho também, alguma coisa assim. E uma área de família e pessoal. Só que, para a gente deixá-la um pouquinho mais bonita, o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui o nosso comandozinho de barra para puxar os blocos. E vou apertar Q, que já vem esse bloco chamado Quote. E ele fica com esse negocinho branco do lado esquerdo, que eu acho bonitinho. E aqui eu coloco, por exemplo, foco. E aí, vou fazer a mesma coisa para os outros. Barra Q, enter. Crescimento, barra Q, enter. Negócio, barra Q, enter. Família e pessoal. E aí eu vou deletar esses outros aqui. E aí, para a gente ter um layout mais legal, eu vou clicar nos seis pontinhos aqui e arrastar ele até, no lado aqui de foco, até que você veja que tem essa barra azul. Você pode soltar. Ele vai dividir em colunas o nosso painel. Então, vou fazer a mesma coisa para esse aqui. E também para esse último. Então, agora a gente tem quatro colunas para a gente colocar nossas páginas. E outra coisa que é legal, se a gente clica nesses seis pontinhos, vem aqui a opção de color, de cor. E aí a gente pode colocar um fundo. Então, a gente pode colocar, por exemplo, azul nesse. Aí, verde nesse. Roxo nesse. E por último, vamos ver mais um. Vermelho. Tá legal. Então, assim, isso aqui, claro que vai... Se eu estiver no branco, né? Talvez fique bem diferente. Não fique tão legal as cores. Mas, pelo menos nesse dark mode aqui, eu acho que ele fica bem interessante. Dessa maneira. E aí que no foco, por exemplo, a gente vai ter... Vamos primeiro entender o que a gente pode colocar aqui. De acordo com o nosso sistema todo aqui, mesmo que a gente ainda não tenha criado algumas páginas e tudo mais, eu já gosto de deixar mais ou menos o que eu gostaria de ter em cada uma dessas colunas. Então, por exemplo, aqui eu vou querer ter a minha área de trabalho. E para a gente garantir que ela está nessa coluna, a gente pode pegar os seis pontinhos e arrastar logo para baixo aqui. Aqui também eu gosto de ter a minha zona, que é o centro de alinhamento, canto do alinhamento, que eu dei o nome ali, né? Canto do alinhamento. É legal estar aqui também. Então, eu vou arrastar aqui. O que mais a gente pode colocar aqui? Talvez nossos hábitos, né? Hábitos. Uma área do foco. É legal a gente ter um acesso a eles também. Aqui no crescimento, já tem mais a ver com esses tópicos do segundo cérebro, de estudos e coisas assim. Então, a gente pode colocar já aqui, por exemplo, os tópicos. E também outras páginas que depois a gente vai ver, mas por enquanto só para a gente ilustrar aqui, garantir que está aqui. Na área de negócios, aí você vai ter, por exemplo, seus clientes, sua área de operações. Dependendo do seu negócio, você vai ter seu CRM, que também pode ter a ver com os clientes, projetos e por aí vai. E família e pessoal, você pode ter filhos, você pode ter hobbies, entre outros. Gestão da casa, coisas assim. Então, aqui a gente vai começando a organizar o que a gente quer colocar em cada um desses. Uma coisa que eu gosto também é de colocar links rápidos para informações que eu necessito, com certa frequência, pelo menos todo dia. Então, uma coisa que eu gosto de colocar é a temperatura. Então, tem esse site aqui chamado Meteo Blue. Pode procurar aí. Ele vai te dar, aqui no canto esquerdo, widget. E aí você pode clicar aqui um widgetzinho bonitinho, e customizar ele, com a itatura em português aqui. Você pode entrar aqui e fazer essa configuração. Eu já tenho um configurado, então, para a gente adicionar ele no nosso painel, a gente aperta barra, embed, lembra, incorporar. E aí, cola a URL que ele vai te dar ali. Vai carregar um pouquinho, mas já vai dar aqui para a gente o nosso... Então, para a gente deixar ele um pouco maior, vou colocar assim, aqui embaixo. Não necessariamente você precisa colocar onde eu estou colocando, né? Mas só como um exemplo aqui, tá? E aqui você também pode, quando você passa o mouse, você pode controlar a largura que você quer. Se isso é algo muito importante para você, você coloca gigantesco aí na sua página. No meu caso, o que eu vou querer vai ser colocar mais uma linha aqui. Vou só chamar de teste por hora. E vou jogar para o lado aqui, para que ele fique só nessa metade. E uma outra dica interessante é que você pode... Cliquei no mais aqui para adicionar uma linha abaixo aqui. E a gente pode criar um toggle. E nesse toggle, você pode colocar tempo. E aí, vou abrir ele. Abrir o toggle é como se fosse um negócio que abre e fecha. E eu vou arrastar meu bloco de tempo para dentro do toggle. E aí, eu posso fechar e abrir ele quando eu quiser. Então, fica mais limpa a página. Fica mais fácil da gente olhar, né? Inclusive, a gente pode colocar um fundinho aqui, por exemplo, de laranja, né? Não, não, a cor foi mal. Um fundo de laranja. Pronto. Aí, a gente mantém nosso tema aqui de cima de ter o fundo colorido. E depois, a gente vai colocar mais coisas aqui. Mas, esse centro de comando, então, é muito legal você colocar vários toggles desse. Por exemplo, eu tenho... Vira e mexe, eu tenho que mandar conta, né? No número de conta para clientes. E, às vezes, tem contas diferentes da empresa e tudo mais. Aí, eu tenho, por exemplo, um chamado contas. E dentro dele, eu coloco a conta 1, conta 2, conta 3 e tal. E, na verdade, eu ainda coloco de um jeito que é assim, ó. Uma dica. Code. Aí, você bota a conta aqui, ó. E aí, quando você passa o mouse, você tem esse botãozinho aqui, Copy to Clipboard. Nada mais é do que copiar para o seu Ctrl... C e Ctrl V, né? Então, você clica aqui. Aí, quando você vai apertar Ctrl V, ele cola o que você escreveu. Então, uma dicasinha legal. Se você quiser ter algumas informações que toda hora você precisa copiar, mandar para alguém, você coloca dentro de um toggle desse aqui e coloca como code, como código. E aí, você só vem aqui e clica Copy to Clipboard. Que aí, ele já copia e aí já pode mandar para as pessoas, né? E essa página acaba ficando muito aberta no meu navegador, né? Eu deixo ela pinada aqui, né? No canto esquerdo. Dessa maneira. Que aí, sempre ela está ali disponível para mim quando eu abro o meu computador. Então, esse é o primeiro painel. A gente vai ainda voltar nele bastante para substituir esses links aqui aleatórios, esses textos aleatórios por links de verdades para cada uma dessas áreas do nosso sistema. Mas é assim que a gente começa a fazer o layout dos painéis, né? Primeiro, a gente monta mais ou menos como que a gente quer, coloca, mesmo como textos, assim, o que você gostaria de ter em cada um desses locais. E aí, depois a gente vai substituindo isso pelos conteúdos em si. É uma coisa que dá para você fazer também, é se você tiver seu sisteminha diagramado aqui no Insticle ou em outros, né? Você pode colocar ele embed, né? Incorporado igual a gente colocou esse aqui. Na verdade, você pode colocar qualquer página aqui, tá? Se você usa Todoist, por exemplo, para lidar com as suas tarefas, você pode colocar o próprio Todoist dentro aqui. Então, fica muito bacana para a gente trabalhar com o Notion por causa exatamente dessa maneira de a gente colocar, organizar as informações do jeito que a gente quer. Então, vou adicionar mais uma página aqui e essa vai ser a área de trabalho. Então, vamos lá. Abri aqui Full Width para a gente deixar grande. Colocar um íconezinho aleatório. Esse não, um random aqui. Tá bom, esse aqui. Uma medalhazinha. Então, a área de trabalho é bacana porque é onde a gente vai puxar as nossas tarefas dos nossos bancos de dados. Então, por alto, né? A forma como eu gosto de organizar é a gente ter, primeiro, um toggle aqui em cima chamado Hoje. Outro chamado Amanhã. E... Vamos lá. Outro chamado Aguardando. E mais um chamado Próxima Semana, tá? E aí, aqui a gente vai colocar... Já vou arrumar aqui com H2 o calendário. E... Por hora é só. Aí, é o seguinte. Cada um desses toggles que a gente colocou aqui, a gente vai adicionar uma referência ao nosso banco de dados de tarefas. Então, vou clicar aqui dentro. Vou fechar esses outros por enquanto. E aqui, vou apertar a barra. Vou escrever link. E aqui a gente tem Create Link Database. Que é o que a gente quer. E aqui, eu vou selecionar Ações. O que isso está fazendo é criando um espelho do nosso banco de dados Ações dentro da nossa área de trabalho. Então, por aqui, ele está puxando todas as ações que estão lá. Muito legal. Mas, para a gente deixar ainda mais interessante isso aqui, a gente vai vir aqui nos três pontinhos e clicar em Filtro. E aqui no filtro, a gente vai adicionar um filtro em que, primeiro, eu só quero mostrar aqui as tarefas em que o status dela seja ativo. Eu não quero tarefas que não estejam ativas sendo mostradas na minha área de trabalho. Por que eu ia querer isso? Depois, eu quero colocar mais um filtro em que a data de realização é hoje. Isso vai fazer com que, sempre que eu abro isso aqui, eu só vou ver as tarefas que estão para hoje. Eu não vou ver tarefa de amanhã, não vou ver tarefa que já passou. Só vou ver as tarefas hoje. Se você, às vezes, prefere não ficar remanejando tarefas de dias anteriores, você pode colocar aqui. Quer ver? Você pode colocar aqui. Então, tarefa é, is, on or before today. Isso vai fazer com que ela organize, seja hoje ou antes de hoje. Então, vai puxar as tarefas. Então, se essa tarefa fosse dia 29, ela também estaria aqui. Mas se a gente colocar ela para dia 31, ela some. Então, assim a gente tem também as tarefas passadas. E aí, algo que é legal também é a gente ordenar essas tarefas por prioridade. Então, aqui é só até puxar, arrastar aqui a prioridade para o lado. A gente sempre vai ter o nosso nome da tarefa, a prioridade dela, a data de realização, data de entrega, se você quiser. E aí, as outras informações que são interessantes. Inclusive, se você quiser restringir as informações que você mostra, você pode vir aqui nos três pontinhos, em propriedades, properties, properties. E desmarcar aqui as que você não quer mostrar. Então, por exemplo, não quero mostrar meu relacionamento com outras páginas. Eu já sei que tudo aqui é ativo, então não preciso colocar isso aqui. O tipo, às vezes eu não quero mostrar também. Eu só quero a tarefa, data de entrega, se ela foi feita ou não. Aí você bota o feito aqui no lado para ficar ainda mais fácil de você dar check nelas. E uma outra coisa que é interessante é, por enquanto, se a gente dá check, ela fica aqui. Mas talvez daria até uma satisfação mais especial para o sistema se quando a gente dá check, ela some. Então, a gente pode colocar mais um filtro em que feito é não marcado. Então, agora, quando a gente dá check, ela some daqui. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui nessa organização é, basicamente, fazendo um lugar no sistema em que a gente fala assim, beleza, o que eu tenho que fazer hoje? Então, você entra aqui hoje e fala assim, hoje eu tenho que fazer isso aqui em primeiro lugar, isso aqui em segundo lugar, isso aqui em terceiro lugar e por aí vai. Já está tudo organizado pela prioridade do seu dia e também só mostrando aquilo que você tem que fazer hoje. E aí, depois que você deu check em tudo, ela, né, pum, deu check, deu check, acabou. Seu dia está tranquilo, você já fez tudo o que você queria. Então, essa é uma maneira de organizar a sua área de trabalho, que é muito bacana. Então, vou fechar aqui e vamos fazer a mesma coisa, só que para amanhã. Então, de agora a gente já sabe como fazer, coloca link aqui para o banco de dados, seleciona ações. E aí, agora a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez no de hoje. Então, a gente vai criar um filtro em que, primeiro, a tarefa tem que ser no status ativo. Segundo, a tarefa tem que ter a data de realização para amanhã, ou seja, né, tomorrow. E, por último, que o feito dela é não marcado, tá? Então, aqui a gente já tem todas as tarefas de amanhã. E aí, outra coisa que a gente tem que fazer é fazer a ordenação em que a prioridade fique em primeiro. Então, a gente joga a prioridade para cá, pega o feito, joga para o lado aqui também. Pode até organizar assim, né, melhorzinho, as distâncias entre as colunas. E aqui a gente tem exatamente como é que vai ser nosso dia de amanhã. Então, a gente está fazendo nosso dia de hoje aqui, está planejando, terminou tudo, fez todas as ações. Ah, deixa eu ver como é que eu estou para amanhã, né? Será que eu posso colocar mais uma tarefa? Será que eu já tenho, né, ocupei meu dia com tudo que eu preciso? E, então, está tudo organizado aqui. E a ideia é que você consiga chegar no seu dia e falar assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer está em cima. E aí, você vai fazendo uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, até terminar o que você precisa fazer. E essa é uma das vantagens de você utilizar a data de realização em vez de data de entrega. Quando a gente tem uma data para a gente fazer nossa tarefa, a gente evita de procrastinar até o último momento da data de entrega e também a gente consegue organizar a nossa semana entendendo, olha, hoje eu posso colocar um pouco mais de coisa porque meu dia está mais tranquilo, amanhã está muito atarefado, então talvez valha a pena remanejar uma coisa ou outra. Então, tudo isso você pode fazer e observar através desses filtros, né? Outra área que eu acho legal também é a gente colocar, mais uma vez, criei link para ações. E aí, aqui no filtro agora, a gente vai colocar assim, tarefas em que o status é aguardando. Não, mentira. É ativo e... Estou doido aqui. Vamos lá. Em que o status é aguardando mesmo. Por quê? Quando a gente está trabalhando numa tarefa, vamos dizer que você fez orçamento para o seu novo cliente. E aí, você mandou esse orçamento para o cliente, mas a tarefa, às vezes, não está concluída. Você não sabe se esse cliente aprovou, o que vai acontecer. Aí, você pode trocar o status dela para aguardando. E o que isso vai fazer é que ela apareça aqui embaixo, nessa área de aguardando. São ações que você delegou para alguém, está esperando a ação de alguma pessoa e por aí vai. Principalmente quando você está trabalhando com mais pessoas, ou até mesmo dentro da própria família, né? Você, o tempo inteiro, pede para as outras pessoas fazerem uma tarefa ou outra. ou espera elas agirem em alguma coisa que você está fazendo. E o que acontece frequentemente é que a gente esquece. A gente esquece que delegou, esquece que pediu para fazer. Aí chega duas semanas depois, putz, esqueci aquele negócio. Então, para a gente saber que uma tarefa está aguardando alguém ou alguma coisa, né? Pode ser também uma burocracia que está aguardando sair alguma papelada, né? E por aí vai, do governo ou qualquer coisa assim, documentos. Então, você pode colocar tudo que está aguardando aqui. Então, ela não some, né? É uma tarefa que ela não vai embora. Você não esquece dela completamente. Mas ela também não precisa ficar aparecendo, tipo, amanhã eu tenho que lembrar disso, amanhã não sei o quê. Não, ela está aqui em aguardando e tal. Então, se você quiser, e esse aqui fica de brinde aí para vocês, se vocês já quiserem criar e testarem vocês mesmos, uma nova referência para como é que vai ser a próxima semana. Então, fica aí de... Me conta aí nos comentários se você conseguiu fazer essa da próxima semana, tá? Eu não vou fazê-la aqui, não. Mas o princípio é muito parecido com o que a gente já fez aqui em cima. E outra coisa legal que você pode colocar, que frequentemente eu coloco também, é uma... Até coloco um pouco mais para baixo, assim. Logo. É lista de baixa prioridade. E aqui, eu nem puxo das tarefas. Mas é aquele tipo de coisa que... Você fala assim, um dia eu talvez queira fazer isso aqui, ou alguém me pedir um negócio, mas não é importante, não é urgente, é só um detalhe. Sei lá, comprar um lacinho para o cachorro. Não vai mudar a vida se você não comprar. Então, é uma coisa de extrema baixa prioridade. Aí você pode colocar aqui. Comprar lacinho para o cachorro. E eu nem coloco como uma tarefa. É mais aquele tipo de coisa do tipo, olha, terminei minhas ações de hoje, amanhã também não tem nada, estou tranquilo. Vou olhar aqui minha lista de baixa prioridade, ver se vale a pena eu fazer alguma coisa daqui. Vira e mexe, a gente acaba tendo uma outra coisa que não é nem importante, nem urgente. Então, quase que a gente nem precisa fazer. Mas só para não esquecer, e às vezes é uma coisa que pode ser interessante, você deixa ela ali. E é basicamente isso. Para a gente deixar isso aqui um pouco mais bonito, a gente pode clicar nos seis pontinhos aqui e colocar, por exemplo, algumas cores. Igual essa aqui que é a mais importante, o vermelho. Aqui embaixo você pode colocar azul. Então, vamos colocar para todos esses azul. e, olha lá, já vai começando a dar uma cara mais bonitinha para o negócio. Laranja, está ótimo. E, claro, você pode ter outras coisas aqui. Eu, por exemplo, na BIM, eu tenho uma rótulos. Eu tenho uma areazinha de que eu coloco rótulos que basicamente fala, assim, se eu coloco um asterisco na frente de uma tarefa, significa que ela vai se repetir toda semana. Porque no Notion a gente não tem essa funcionalidade de falar assim, eu quero que isso aqui repita toda semana. Toda segunda-feira apareça automaticamente uma tarefa aqui de cortar a unha do cachorro. No caso do Tudoist e outros sistemas de gestão de tarefas, você tem essa funcionalidade. Mas no Notion não tem. Então, o que eu faço normalmente é coloco um asteriscozinho antes. E aí, por exemplo, se veio aqui no dia toda sexta-feira, né? Eu tenho que cortar um a unha do cachorro. Eu venho e simplesmente mudo aqui de dia 31 para 7 em vez de dar o check no feito. Então, é um detalhezinho, mas que, às vezes, é legal ter uma lembrança aqui dos rótulos que eu defini para o meu sistema e você pode definir para o seu também. Outra coisa interessante que é legal a gente ter aqui nessa área de trabalho é um calendário. Então, vamos puxar aqui link para banco de dados e ações também. Só que, em vez de a gente manter uma lista dessas ações, a gente vai adicionar uma visualização de calendário. Lembrando que as visualizações simplesmente são formas diferentes de a gente mostrar os mesmos dados do nosso banco. Então, aqui agora a gente tem nossa Calendar View. E só para confirmar, como a gente tem duas datas no nosso sistema, a gente tem que saber em qual data que ele está puxando nesse calendário. Então, a gente vem aqui nos três pontinhos e Calendar By, data de realização. Então, está certinho aqui. E se você quiser, você também pode mostrar aqui em propriedades a prioridade. Aí fica a gente também sabendo qual que é a prioridade de cada uma dessas tarefas. Isso que é muito legal para a gente saber, igual eu estava falando, de um dia está mais tranquilo, um dia está mais cheio. Então, você vem aqui e você fala, putz, olha, amanhã eu tenho cinco tarefas, mas no sábado eu só tenho duas. Então, eu vou pegar e jogar uma tarefinha para o sábado. algumas coisas para a gente melhorar essa visualização é a ordenação. Então, vamos ordenar aqui igual a gente fez no outro por prioridade. Então, agora já vai mostrar certinho aqui a primeira prioridade. Se a gente jogar essa segunda aqui, ele vai entrar já na ordem. e outra coisa que a gente quer aqui também é um filtro de tarefas em que o status seja ativo e também que é feito, é desmarcado. Então, agora a gente vai sumir com as tarefas que a gente já fez daqui e vai lidar apenas com as tarefas que estão para serem realizadas. E, de qualquer maneira, a gente pode fazer a nossa reordenação facilmente. Se você quiser, você pode criar uma nova visualização de calendário com todas as tarefas que você já fez. E aí, você tem também, você pode ir trocando aqui das visualizações para saber, essa semana, deixa eu ver, tem uma tarefa que eu fiz. Aí, você pode dar uma olhada nela sem precisar ficar mexendo nos filtros. O ideal é que você já deixe tudo preparado aqui no seu sistema para que, com o mínimo de cliques, você chegue aonde você deseja. Então, essa é a área de trabalho. A gente pode melhorar ela, a gente vai melhorar ela com o tempo, mas, normalmente, é isso que é o mais importante dela. algo que, se você quiser, e se faz parte dos seus objetivos e jeito de lidar com a vida, ter os hábitos e rotinas, você pode acrescentar aqui um link para os hábitos. E aí, em vez de também aparecer tudo aqui, a gente vai fazer um filtro em que a data é hoje. Então, aqui a gente vai ter uma forma mais bonitinha da gente ver quais são os hábitos que a gente tem que concluir no dia. E aí, para deixar um pouco mais legal, a gente pode esconder isso aqui. A data a gente já sabe que é hoje. E aí, a gente deixa mais bonitinho assim. Beleza. Aí, você vem aqui e fala, como é que está meu dia? Eu tenho essas tarefas para fazer, eu tenho esses hábitos aqui. Você vai marcando, hoje eu já tomei banho gelado, já estudei meu francês, fiz minha meditação, tomei meus suplementos, fiz meu treino de corrida. Acabou, matei todas as tarefas. E aí, um dia excelente, um dia muito produtivo, um dia que, provavelmente, você vai olhar para trás e falar assim, esse foi um bom dia. Então, é isso. Por hora, a gente vai trabalhar, então, com esses dois painéis. Daqui a pouco... Ah, última coisa. A gente já tem nossa área de trabalho. Então, vamos criar um link para a página área de trabalho. Então, agora, se a gente está no nosso centro de comando, a gente quer chegar na área de trabalho, a gente só vem aqui, já está nela, sem precisar ficar procurando aqui no lado. No final do... Mais para frente, a gente vai organizar isso aqui também, sub-páginas e tal, para deixar mais bonitinho. Mas, por hora, vamos deixar assim. Deixa eu aumentar aqui. Então, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. E deixe nos comentários o que você está achando da série, se tem alguma coisa confusa, se eu estou avançando muito rápido, em alguma explicação. e... Semana que vem tem mais. Divirta-se. Deixa o seu like. Segue. O padrão, né? Grande abraço.